o salve pessoal belezinha eu pedi na área acabei de acordar aqui mano acordei faz uns 20 minutos só cara tá até inchado ainda como é que vocês estão tudo tranquilo eu espero que vocês estejam bem vamos tomar um e vamos tomar nosso cafezinho né é muito obrigado pela presença de vocês aí hoje a gente vai fazer um negocinho diferente aqui eu vou fazer uma proposta para você você que tá sempre participando aqui do café com microsoft e rewords você que quando vê o vídeo e você que participa de uma falflete quando eu abro lá e é eu vou dar uma fazer uma proposta digamos né vamos militar o jogo que vocês acham vamos pegar todos conquistas não sei façam se vocês quiserem beleza fala assim não pp bora bora eu vou entrar lá vou pegar uma conquista qual conquista que eu vou pegar pp fala aí aí eu vou falar para vocês e aí porque tipo eu largo aberto aqui vou bora trabalhar todo dia né não hoje no caso hoje hoje eu tô aqui com vocês né é mas bora militar o jogo vamos pegar um dia ele tem uma conquista que é você zerar o jogo do início ao fim uma run só esse então a gente vai combinar um dia para fazer isso fechou mas lá no final hora que o jogo tiver praticamente para ser militado a gente tem um ano aí para fazer isso 2024 começando de ano de hoje beleza depois quando eu deixo aberto aí aí eu vejo recebo notificação de alguma conquista aleatória assim sei lá sem combinar nada então vamos combinar vamos combinar com vocês vamos ver se vai dar certo tá bom e vez em quando o servidor oscila não sei eu vejo aqui os personagens foram que caso da partida né então dentro do possível a gente vai a gente vai tá fazendo isso fechou vamos lá tá então vamos pegar os pontos de hoje hoje tem bastante coisa nova e vamos fazer aqui o conjunto diário né o que que é isso aqui tradutor japonês português dia de jogo eita campeonato brasileiro aí na sua reta final e enquete de hoje que fruta você prefere possa pêssego é muito bom velho fica bom também mas pêssego entre os dois e ganha fácil é atividades ó atividades 10 pontos aqui aprenda fatos divertidos sobre o animal nacional da coréia do sul que é o tigre siberiano ótimo e organize com guias verticais eita tá bom 15 pontos de atividades a ontem e no final do dia apareceu o quebra-cabeça só que eu não sei se é esse quebra-cabeça da semana que não mano tava quebra-cabeça do dia ou alguma coisa assim eu tava eu estava ao vivo eu estava ao vivo ontem na tweet e aí eu resolvi olhar antes de sair e dava dez pontos não dava cinco não dava dez pontos então vamos ficar espertos tá durante o dia para pegar esses pontos estão na nossa conta bilhão gente eu tô com sono ainda bem nossa contabilidade atividades do PC 15 pontos aí ontem acabou que deu 45 pontos e atividades ontem vamos ficar esperto nisso aí show e no check-in diário do aplicativo do Microsoft Start eu vou pegar 15 pontos hoje no cheiro e no bônus diário do celular do aplicativo Xbox eu vou pegar 25 pontos hoje bônus de sequência não vou pegar hoje série semanal também não solicitação semanal de Starfield e GTA a gente já fez e vamos dar uma olhadinha no console né para ver se tem mais alguma coisa então vamos lá ver se tem alguma novidade aqui no resgatar nada 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 beleza nenhuma novidade no resgatar e o que a gente tinha para fazer no PC já foi no Bing infelizmente não voltou aqui né não vai voltar não vai voltar tá na minha opinião não vai voltar o quebra-cabeça acho que eu já até falei isso aqui enfim mas a ciência né já já eles trazem novidades para a gente Ok é então a conquista de hoje numa flat nós vamos fazer essa aqui ó o public service aqui colocar 5 peças no lá no lixo tá então eu vou tá fazendo isso junto com vocês daqui a pouquinho vamos lá no console e vamos lá no console para você aqui Microsoft Edge tchau e atividades do console vamos dar uma conferida na série semanal isso aqui eu vou a gente vai tá completando amanhã né o amanhã a gente vai pegar 90 pontos de série semanal amanhã eu vou pegar mais né eu vou completar 10 semanas e amanhã vou pegar mil pontos é vou pegar mil pontos amanhã que delícia é muito bom muito bom mil pontos amanhã é cocum então tem aqui algumas ofertas algumas publicidades cocum o indizinho maravilhoso tem mil g no canal aí né tem nós fizemos o diário do rio com ele e aí e é isso Hogwarts Legacy jogo que deveria estar em alguma categoria deveria aparecer na TGA esse jogo merece demais e você já repararam uma coisa os jogos que estão no no na The Game Awards são jogos facinho de zerar rapidinho de zerar os jogos que exigem muita dedicação para fazer o mil g para platinar para platinar eles não apareceram jogos por exemplo como Hogwarts Legacy Starford que precisam ir de 100 horas para o cara fazer 100% eles não apareceram na The Game Awards que engraçado né enfim Perry Animals tá aí e Star Wars Jedi só 20 pontinhos aqui de ofertas muito bom muito bom muito bom muito bom de pouquinho em pouquinho a gente vai fazendo os pontos a nossa contabilidade aqui eu vou fazer de uma forma um pouco diferente a gente já vai falar sobre isso daqui a pouquinho e vamos lá vontade de espirrar vai espirrar agora não mano tá louco vou explodir o nariz o nariz eu vou explodir aqui o ouvido da galera não precisa não não faça isso para pedir gente deixa eu conferir aqui uma coisa rapidinho por vocês nós vamos pegar isso aqui hoje eu queria saber se a gente vai pegar alguma coisa de solicitação né então nós vamos pegar o opa é uma nós vamos pegar uma solicitação semanal hoje bom então solicitação semanal e nós vamos pegar aqui o mais 10 ok muito bem e muito bem e vamos pegar o mais 10 aqui dedicação solicitações opa e nós vamos pegar nós vamos pegar mais sim hoje nós vamos pegar uma solicitação mensal também é muito bom muito bom nós vamos pegar também uma soli solicitação mensal de mais 100 pontos e vou tá vira o ponto aí tá louco mano muito bom muito bom e beleza não dá para pegar agora né tem que esperar as 14 horas vai liberar os jogos né vai liberar as novas atividades para quem não fez ainda e tem atividade para fazer aqui vai pegar hoje para quem não para quem já fez tudo igual eu já tenho tudo feito as 14 horas libera e aí a gente vai pegar a gente vai pegar aqui eu vou tá gravando o frog detetive brumbo novamente tá bom e é não tem um substituto ainda por frog detetive vou tá dando uma olhada no juçante em cara já eu vi um guia na internet já eu vi guia na internet já então ele tem 100 coletando colecionáveis pode ser difícil fazer um guia para o juçante mas eu tô querendo fazer tô querendo por aqui eu joguei um pouquinho e ele deu oito conquistas então pode ser interessante eu me diverti jogando juçante né não sei vocês pode ser que vocês não tenham gostado mas é um joguinho aí para gente de repente correr atrás do 1000g né joguinho joguinho a mais aí para tá entrando nosso currículo bom vamos lá então na proposta que eu tá passando para vocês vamos lá e vamos entrar aqui no xbox stream quer dizer no pc né o ruim só é ruim que eu tenho que fazer no mouse teclado né mas tá bom bom então essa é a proposta que eu tenho aqui para vocês tomou host public eu vou procurar sempre que fase que é né vou procurar sempre que não sei o que faz que é e deixa eu tirar esse aqui daqui para não causar nenhum acidente e é então a fase vai ser a fase do trem tá e tá aberto aí a sala de hoje né vamos lá e eu vou falar e uma fave recebeu uma tonelada de conquistas ultimamente né bom qualquer conquista aqui encher esse negócio aqui não vamos eu prefiro controlar no controle mas vai ser aqui no coisa mesmo e aí e como que eu vou fazer isso peraí deixa eu ver aqui eu acho que eu vou ter que subir opa ó e pera você vai ter que ser com as duas mãos e beleza subiu e não caramba vou derrubar o lixo e não bota e zapata ai E agora? Bota! Vou trazer aqui. Consegui. Vamos lá. Vai. Eu tenho que conseguir abrir essa tampa aqui. Olha lá. Abre. Vou ter que subir alguma coisa aqui pra abrir ela. Deixa eu... Vamos fazer uma... Não tem um negócio pra subir aqui? Aqui do lado de cá? Não. Aqui tem uma conquista também. Eu tenho que pegar esse banco aqui. Colocar ele alinhado aqui certinho. Encostado na parede aqui bonitinho. Que vai dar uma conquista também. Beleza? Eu vou deixar a sala aberta. Se alguém quiser fazer. Tá? Fica à vontade. Mas não é a conquista de hoje. A conquista de hoje vai ser a do lixo, tá? Então vamos lá. É... Opa! Banco. Como é que é banco? Aqui que eu vou precisar de você. O banco é pesado, né? Vamos lá. Vem cá, banco. Vem cá, banco. Eu não sei o que que é pior. Será que eu consigo... Será que eu consigo pegar... Cheira aí pra ela aqui em cima? Eita. Ó. Pode ser. Pode ser. Vira. Não. Tentar virar aqui esse lixido. Aí. Consegui. Vai. Vai. Aí. Tá. Agora... Agora tem que pegar aqui, né? As coisinhas aqui. Por... Coisinha aqui dentro da lixeira. Ó. Por cinco lixos dentro da lixeira. Vamos lá. Opa. Vamos lá. Ó. Três. Ai. Coçou. Pega aí as coisas aí, mano. Aí. Eita. Pegou. Pegou. Pegou dois. Ah. Já vai dar cinco, ó. Cuidado aí. Não derrubo ele e cheiro, não. Ai, caralho. Eu tô... Aí. Qual que tinha? Cadê? Ah. Quem que me ajudou aqui? CDBna. CDBna. 775. Muito obrigado aí pela ajuda. E é isso, moçada. Vamos nos divertir. Aproveitar que a gente tá fazendo, né? Uma falflete. E nos divertir. Não sei se o CDBna vai estar vendo o vídeo, tá? Mas, pô. É uma conquista. É um jogo que tá no Game Pass, né? Então, de repente, vai ajudar a completar aí. Fazer sua conquista diária. Pegar os pontinhos, né? E... Mas, pipocou. Pipocou. E é isso aí. Podia pipocar na tela, né, cara? No jogo aqui. Seria legal de aparecer a conquista. Então, é isso. Beleza? Moçada. Beijo no coração. Vou colocar aqui as conquistas do Frog, Detective e do... E do... Brumble, né? Vamos tá fazendo aqui... Eu vou fazer a contabilidade de um jeito um pouco diferente. A partir de hoje. A gente vai pegar aqui só o somatório do dia. Nossa, só que o total a gente vai fazer um pouco diferente. Tá? Se eu comprar algum jogo e tiver algum ponto por comprar jogo, eu vou colocar aqui. Pra não ser injusto, né? Vamos colocar... Vou deixar aqui no primeiro aqui, ó. Jogos comprados. Tá? É... Por que isso? Porque isso vai interferir muito na contabilidade, tá bom? Então... Microsoft Edge. Né? É... Detalhamento de pontos. Onde que vai tá isso? Pontos... Pontos disponíveis. Cara, tinha um... Tem um jeito... De ver... Os pontos... De jogos comprados. Deixa eu ver uma coisa aqui rapidinho com vocês no... No meu histórico. Só que, cara... Tinha como ver aqui, mano. Peraí. Status. Compras recentes. Compras recentes. Ahn... Não. É aqui, é compras recentes no... 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 No coisa, né? Perfeito. Elementos de pontos. Não, cara. Não é isso que eu quero. Cara, não tem mais, cara. A gente podia ver... Quantos pontos a gente tinha feito de jogos comprados. Moçada, se vocês lembram aonde ver isso... Deixa aí nos comentários fixados que eu vou tá dando uma olhadinha, tá? É... Quando a gente vai em conta... Vai, vai, vai. Vamos, vamos, vamos. A cara... Três reais que você comprar... Você ganha vinte pontos. Né? Então... Olhando aqui no meu histórico de pedido... O que que eu comprei recentemente que... Que me deu ponto? Ah... Spirit of North. Spirit of North. Ó, eu comprei sim. Eu comprei dia sete de novembro. Então, vamos lá. Eu vou fazer... Eu vou fazer uma contabilidade minha aqui. Porque eu não sei onde que vai tá aqui. Então, eu gastei... Vinte e sete setenta e três. Eu comprei o Spirit of North. Eu comprei um e oitenta do... Não, dois e cinco. Do Vegas Perry. E eu comprei nove e cinco do... Book of Demons. E é isso. Então, eu gastei trinta e oito. Trinta e oito e oitenta e três. Trinta e oitenta e três. Dividido por três. Vai dar doze e noventa e quatro. Vezes vinte. Duzentos e cinquenta e oito pontos. Estão na contabilidade aqui. De jogos comprados. Jogos comprados. Eu fiz duzentos e cinquenta e oito pontos. Tá? No mês. Não vou... Opa, não vou colocar isso na rotina não. É só pra eu ter aqui uma noção de quantos pontos eu ganhei no mês, tá? Eu vou deixar esses jogos comprados aqui. Separado. Beleza? Vai interferir no total do mês. Tá? Mas não vai interferir na rotina. Beleza? Então, vamos lá. Tela grande. Calculadora. Cadê você, calculadora? Por que que você sumiu? Pontos possíveis hoje. Quinhentos e dezoito mais quinze mais quinze mais vinte e cinco mais vinte mais dez e mais cem. Então, hoje foi dia de fazer setecentos e três pontos. Amanhã vai ser uma paulada, hein? Setecentos e três pontos. Amanhã vai ser uma delícia. Vai pegar mil pontos lá do... Do bônus. Então, setecentos e três pontos. É... Possíveis pra estar fazendo hoje. Hum... Eu entendi a paradinha da contabilidade agora. Por que eu tô falando? Porque o que que eu vou considerar? Eu vou considerar o total de pontos. Vou tirar aqui. Vamos colocar no Edge. Eu vou considerar esse total de pontos aqui, né? Tá? Hum... Dez mil e trezentos e sessenta e um. Até o momento, né? Mas eu ainda tenho toda a pontuação pra fazer do dia de hoje. Tá ligado? Então, vai ficar uma pontuação meio estranha. A gente vai revisar essa pontuação sempre. A gente vai ter que revisar essa pontuação sempre. No começo. Mas aí, uma revisão rápida quer dizer... Como assim revisar? Eu vou só olhar. Pra dar uma conferida. Porque nunca vai bater cem por cento aqui embaixo. Pelo menos não tá batendo. Tá vendo? Nove mil... Cento e quatorze. E eu estou com dez mil. Não, cadê você? Eu estou com dez mil e trezentos e sessenta e um. Agora. Até o final do dia. Vai ter mais. Então. Opa. Então. Desconsidera querer somar isso aqui certinho. Tá bom? Não. Nem vou ficar de paranoia, não. Setecentos e três pontos que a gente vai ganhar no dia de hoje. Tá bom? Com a rotina. Só com a rotina. É... Então. Como tem muita variação de pontos. Eu não vou esquentar muito com esse total, não. Ontem um inscrito estava na live. Falou assim. Ah, eu peguei. Aqui estava nove mil e pouquinho, né? Ah, eu peguei dez mil e pouco. Aí eu falei. Cara. Pera. Aí eu fui lá. O meu status aqui. Eu também peguei dez mil e pouco. Mas por que a contabilidade aqui estava nove mil? Então. Mano. Não vou esquentar muito a cabeça com isso, não. No dia seguinte, a hora que a gente entrar pra fazer o vídeo. Eu dou uma olhada no status aqui e atualizo o total. Acabou. Show de bola? Então é isso. Não vamos mais nos prolongar. 22 minutos de vídeo. Beijo do coração. Moçada. Boa jogatina pra vocês, né? Boa jogatina pra vocês. Fiquem com Deus. A galera tá lá. No Mufo Flat. Pegando aqui os Jogar com Amigos no PC. Né? E eu vou botar pra vocês aqui o vídeo. Quem que tá aqui? Quem que tá aqui? O Chrisney 9816. Tá aí. Sala aberta, pública. Vai ficar aberta aí um tempão. Show de bola. E a gente vai fazer esse negócio da conquista. Lógico que eu não vou poder estar aqui todo dia jogando. Vou estar fazendo isso aqui no sábado e no domingo. Beleza? E no feriado e tal, igual hoje. Mas nos dias comuns, a conquista fica na mão de vocês. Tá? Eu atualizo lá. Olha as conquistas que eu não tenho ainda. E aí, abre a fase. Deixo a dica pro vídeo. Quem tiver tempo aí, oportunidade pra estar fazendo e colaborar, tamo junto. Tá bom? Vou lá. Chegou mais alguém? Chegou o Solo Play On. Então é isso. Beijo do coração. Um abraço. Opa, solta. Devolve meu mouse aqui, computador. Beijo do coração. Um abraço. Fui. Salve, pessoal. Belezinha? Até pedido de na área. Estamos aqui com o Brumble. 13 de 30. Muito obrigado pela presença de vocês nesse vídeo. Tamo junto. Vamos lá. Continuar de onde a gente parou. A gente pegou o colecionável. E completou, né? E pegou o objetivo. Fizemos a conquista. Pegando o colecionável. Nós viemos aqui. Eu estava ouvindo um barulho de um animal. Ainda estamos respirando, sei lá. Alguma fera, alguma coisa assim. Para o lado direito ali. Então, estamos aqui. Temos que pegar aqui o colecionável para não perdermos a conquista, né? Vamos lá. Vamos lá. A gente aprendeu agora a atacar usando a luz, né? Então. Cuidado com os espinhos aí para a gente não esbarrar, né? E acabar morrendo. Então, vamos com cuidado aí. Peraí só um segundo. Por que que... Será que eu vim para o lado errado? Vim, vim para o lado errado. É para cá. Tudo bem. Ah, tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Deixa eu ver, cadê aqui? A flor tava meio escondida. Bom, já sabemos que a gente não morre espetado, né? Porque eu tomei uma espetada ali. A flor tá meio escondida. Bom, vamos lá. Vamos cair ali e vamos fazer o tal do backup, né? Eu acho que é como eu tô pensando aqui, eu não sei se é, sinceramente. Então, saindo pro menu e salvando, eu não sei se é isso. Que é fazer o backup, né? Do save. Tô apanhando pra entender esse tal de backup. Enfim. Teoricamente, eu não mandei salvar. É um autosave. Então, se o autosave funcionou, por exemplo, antes de onde eu saí o jogo, eu vou voltar atrás. E não aonde eu tava. Ou ele salva sempre que eu saio do jogo. Não sei. Né? Vamos saber. Vamos descobrir isso agora. E se é isso, provavelmente eu não sei fazer. Então, tá aqui. Beleza. Isso que é bem fácil morrer agora. A gente vai correr aqui. Pular e já vamos agachar rápido. Oh! Nossa, quase, hein? Então, é assim, ó. Não podemos ser pegos pela luz, tá ok? Então, nós vamos ter que correr ali. Nós vamos ter que atacar o espinho pra ele poder virar a sombra. E nós vamos ter que se esconder. Tá vendo que a sombra tá meio na diagonal? A sombra vai tá na diagonal. Então, a gente, além de correr, a gente vai ter que se esconder atrás da pedra. Então, vamos capturar o time aí que a planta... Que a planta se esconde. Ó, ficamos aqui atrás, ok? Deu certo. Tá louco, filho? Aqui é... Aqui é trash. Vamos fazendo devagar aqui, junto com o guia. Pra não passar apuro. Então, vamos lá. Aqui é uma questão de velocidade também. Vamos ficar bem mais próximo possível aqui. De sair da sombra. E correndo sempre, pulando sempre, tá? Então, pule. Porque quando o personagem pula... Ó, quase me pegou. Quando o personagem pula, ele dá uma corrida, tá ligado? Então... Vamos lá. Levantou por quê? Tá louco? Tá louco o boneco? Vamos lá. Mesma coisa aqui, ó. Quase fomos traídos pelo jogo agora, né? Porque eu apertei ali pra atacar. E ele não atacou. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Vamos lá. Vamos devagar pra gente não ter que refazer nada aqui. Pra não ficar... Tendo que voltar backup, de save, enfim. Então, fez a sombra aqui onde a gente tá. A gente vai lá pra ponta. A luz quase pega. Nós vamos ter que... Nós vamos ter que apanhar aqui. Realmente, correr bastante pra pegar. Vamos usar o artifício que eu falei do pulo. Porque quando pula, o personagem dá uma coisa pra frente, assim. E ganha um pouco de velocidade. A gente tem que chegar lá naquele matinho, lá. Beleza. Tranquilo aqui essa parte, né? Pra chegar aqui. Então, vamos lá. Vamos ficar esperto aqui. Que pulando pro outro lado aqui, a gente já vai estar seguro. Então, vamos ficar na sombra. Na hora que ele... Recolher... A gente vai imediatamente. Beleza? Passou pra... Passou pra cá, a gente já tá seguro. Então, é isso aí. Vamos lá. Tem um tronco aqui. Então, a gente tem que ir no tronco. Beleza. Cuidado aí. Vai... Ilumina. Bom, vamos lá. Mesma coisa aqui. Vamos lá. Que pode morrer aqui. Então, vamos fazer o backup de novo. Viemos aqui. Aqui. Salvamos. Saímos do jogo salvando. Então, ele vai jogar a gente ali. Naquele pé da montanha. Nós vamos enfrentar uma parte de fuga agora. Vamos lá. Bom, então vamos lá. Ok. Ó, voltou. Não deixou a gente lá no pé, né? Então, não sei se... Eu fico na dúvida sobre essa questão do backup, tá ligado? Vamos lá. Acender a luz aí. Pra ir no tronco certinho aqui. Senão a gente cai e morre. Nós vamos fugir dos espinhos ali na frente. A única dica essencial e básica é... Fiquem no meio dos telhados, né? Os espinhos vão surgir dos dois lados pra destruir as casas, digamos. Então, a gente vai procurar ficar sempre no meio, ok? Então, a gente atravessou aqui pro lado direito. Então, agora é só descer. E aí, a gente vai descer... Na casa aqui. Pulei. Então, sempre correndo. Sempre, sempre, sempre correndo. É uma parte de fuga, tá? Então, pulando sempre o mais na beirada possível. E voltando. Eita, pega. Quase caí, mano. Vai, boneco. Vai, boneco. Vai, boneco. Tá vendo? Mesmo eu tropeçando ali, digamos. Vai, boneco. Tá o gigante... Eita, o boneco quase bugou tudo ali. O gigante protegeu a gente. Vamos lá. Não sei... A conquista ainda tem aqui. Vamos ver aqui. Três... Quatro... Tem mais quatro minutos ainda de gameplay. Bom, vamos lá. Eu acredito que... O Dante, ele fala pra gente fazer um backup agora de save, mas... É... Eu acho que o jogo salvou, sinceramente. Tá? Vamos lá. Vamos lá. A gente tem que ir do outro lado lá. É só... Prestar atenção aí, né? No... Nas madeiras aí. Vamos lá. Vamos lá. Tá. Não era pra cá. Era ali em cima. Ok. A gente tem que... A hora que... Madeira for pra esquerda aqui... A gente tem que pular nas vinhas ali. Oh! Mano. Fomos enganados... Pela dimensão, né? Da parada. Eu acho muito estranho quando ele morre desse jeito, velho. Tipo... Tava ali e não tem diagonal ali. Pula pra frente. Aí ele passa dando negócio, tá ligado? Sei lá. Comigo foi assim agora. De repente se eu pulo aí, vai ser... Um pulo mais tranquilo? Não sei. O meu... Não deu certo. Então... Fechei o jogo. Só apaguei o save. Né? Mas eu não... Não apaguei corretamente o save em outras... Nas outras vezes. Então... Eu acho que pra mim não vai pipocar o BG. Mas... Pra você... Fica esperto aí. Fechar o jogo. Apagar o save. Porque eu tipo... Eu já cheguei a fechar o jogo e entrar de novo, né? Aí depois... Ai... Tinha que apagar o save. Tá vendo? É tipo assim, ó. Ele... Parece que a vinha tá na diagonal. Mas ela não tá. Ela tá na frente. Aí, ó. Que do... Cara... Nossa... Não fica muito claro, assim, que o negócio tá... Eu não... Pelo menos eu, na minha perspectiva aqui, eu não enxerguei, não. Que tá claro. Não é ficar apertando o A, é só segurar apertado. Então... Só segurar apertado pra frente também. Beleza. Moleque! Desce a vinha, velho! Desce a vinha, velho! Eu achei que ele ia grudar na vinha ali, mano. Não grudou na vinha. Eu não entendi. Foi nada. Tá bom. Essa é a palacinha. A gente vai pedir a gente burro, mano. Ele não gruda na vinha. Mas se ele subiu, ele podia descer, né? Sei lá. O Dante vai por outro caminho. Então a gente vai pelo caminho que o Dante foi, tá? Então a gente vai ter que refazer aqui. Pra derrubar o tronco lá de novo. O Dante dá a volta pelo outro lado ali, ó. Lembrando que a vinha não tá na diagonal ali, ó. Olha lá que loucura. Ela tá na frente. Nem parece que tá na frente, mano. Que doideira. Mas tá bom. Eu pulei ali de... Ludibriado. Fui enganado. Ou como diz o pica-pau, fui tapeado, né? Agora a gente vai lá. Passar desse pedaço aqui. Sem segredo nenhum, beleza? Se eu que tenho certa dificuldade, tô passando de buenas. Então... Com certeza você vai passar de buenas também. Pode ter certeza disso. Vamos lá. Vamos lá. Esqueça a parte aqui. É uma parte... Difícil e fácil de morrer. Então, vamos lá. A gente vai assustar aí. O bicho tá vivo, ó. Seu bicho tá... Vamos lá. Ó. Vamos lá. A gente tem que apertar... O LT e o RT ao mesmo tempo. Pode puxar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ó. Que doideira. O guri não... Não pulou. Simplesmente não pulou. Não sei porquê. Não pulou. Não pulou, mano. Qual seria o motivo pra ele não alcançar ali? Não sei. Eu pulei... Pra frente. E ele não pulou. No caixote. Simples assim. Vamos lá. Bom, vamos lá. Voltou. Tá. Vamos ter que derrubar a madeira de novo. Na hora que a gente passar aqui, a gente vai tentar fazer o negócio do save. Pra mim, que depende de auto-save, né? Mas, porque tipo, na outra situação ali que a gente estava... É... Eu estava na base da estátua e ele não salvou, né? Na frente da estátua. Salvou lá atrás. Então, se não tiver auto-save e a gente morrer, a gente vai voltar aqui toda hora. Vamos lá. Vamos meio que obrigar o jogo a salvar. Acho estranho. Se não tem auto-save, não vai salvar. Então, vamos tentar não morrer. Beleza? Essa que vai ser a nossa... Vai ser a... Nosso objetivo aqui. Vamos lá. Eu até nem... Como dos outros. Eu sabia que dava, então eu fui. Por isso que eu achei estranho ali na caixa também. O moleque pula longe, pô. Eu acho que não era a hora de pular. Sei lá. Vamos lá. A parte que o Dante foi aqui no guia foi até pegar a primeira direita. Então, chegando lá, a gente vai dar aquela pausadinha. Pra estar observando aqui. Guia. Esse bicho com certeza vai vir atrás de nós, mano. A conquista está logo ali na frente. Não sei quanto ali na frente. Mas... O bicho está respirando ali atrás, mano. O boneco é muito louco. Interagimos aqui. Se deixar o LTRT apertado, não. Não conta. Tá? Tem que ir apertando. A hora que ele para, dá esse susto aí que a água... Dá uma sumida. Então, vamos correr aqui. Pra adiantar a nossa gameplay. Interagiu com a caixa. Empurrou. Porra. Por que a gente caiu naquela hora? Eu não faço a menor ideia. Então, vamos lá. As sombras ali, ó. Chegando nas sombras aqui, eu acho que se a gente não puxar a luz, a gente vai morrer. Vamos puxar a luz, né? Aqui que eu falei, ó. Tem uma bifurcação. Então, o Dante vai pra direita. A gente vai também, obviamente. Não sei se dá pra cair aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, a gente tem que... Ó. Quase. A gente vai pra esquerda. Vamos pra esquerda aqui e tal. Beleza. Vamos subir aqui. Beleza. Vamos subir aqui. Vamos cair aqui, mais ou menos, pelo cantinho. Vamos lá. Beleza. Tiramos o espinho. Vamos lá. Desceu tudo? O que ficou faltando eu fazer aqui? Vamos lá. Vamos lá. Acabar nessa hora. Nós vamos ter que subir aonde? Ah, tá. Entendi. Então, foi essa parte aqui que eu... Enquanto eu estava fazendo as coisas aqui, o guia foi passando e eu não prestei atenção. A gente tá descendo aí uma estrutura. A gente vai subir nessa estrutura aí. Então, soltou aqui. Já corre aqui. Sobe nela. Olha que estranho. Pra cima ele não sobe. Né? É a perspectiva que eu falei que é estranha. Derrubamos o barco. Beleza. Pera aí. A gente acaba nessa hora. O barquinho a gente vai usar só pra... Só pra pular. Tanto aí. Então, vamos lá. Vamos... A câmera é ruim. A câmera vira bem na hora de pular, mano. Traz soeira, hein? Então, tá aqui, ó. Mais um coletável. Cadê o bonequinho? Tá aqui, ó. Pegamos aí. Então... Vai pipocar a conquista. Deveria ter pipocado a conquista. Vamos. Ah, tá no me mata do coração não, meu brother. Beleza? Então, vamos avançar. Vamos avançar aqui mais um pouquinho só. Pra gente fazer o backup. Backup do save. Então, vamos lá. Chegamos aqui. Chegamos aqui. Então, aqui a gente vai fazer a questão de sair. Eu vou torcer aqui, hein? Vou torcer aqui. Pra que a hora que a gente volte, ele volte dentro da cabana. Vamos ver aqui. Não tem nada demais, mas é chatinho ali. Tem um pulo que dá pra errar. Beleza. Dentro da cabana. Tamo junto. Obrigado ao Dante aí do canal Conquista Bloqueada. Segue ele lá. Tamo junto. Pra quem tá fazendo a Microsoft Hewards aí. Muito obrigado pela companhia. Café com a Microsoft Hewards no feriadão 15 de novembro. Proclamação da República. Né? Eu gravei esse vídeo aqui dia 14. Dia 14 pra vocês. Tamo junto. E é isso aí. Beijo no coração. Um abraço. Até o próximo jogo. Até o próximo vídeo. Um abraço. Fui. Saiba pessoal. Belezinha? A voz quase não saiu. Vamos lá fazer aqui. Prog Detective. Muito obrigado pela presença. Estamos terminando, né? 18 e 15. Então, mesma coisa aqui. Caso 3, né? Pá. Aperta aí os quatro botões aqui. Cadê? Ah. Macaco no escritório. Nós pegamos uma conquista só de entrar aqui ontem, né? E hoje a gente vai... É... Andar. Beleza? Desbloqueamos um novo personagem. Era isso. Então a gente vai na porta aqui agora. Vamos pegar o item azul na mesa. Você conseguiu o pó detector de pistas. Vamos lá. Vamos... Vamos jogar aqui. Ó. Ali. Pronto. Não. Tá faltando alguma coisa. Vamos lá. A gente vai jogar o pozinho nos quadros até a boca. Aparecer completamente, ok? Tá faltando alguma coisa. Não acaba, não? E aí? E aí? E aí, rapaz? Não acredito que vai bugar pra mim essa conquista aqui. Não tinha nenhum aqui pra fazer, né? É só lá mesmo. É a conquista detector de pistas. Vamos lá. Se deixar apertado, não vai. Que doideira. Mas, rapaz... Eu, hein? Deixa eu ver aqui o nome da conquista. Encontre as marcas de beijos secretas. Então... Mesma coisa aqui. Tô fazendo aqui de novo. Aqui, vamos. Aí. Macaco no escritório. A conquista é isso. Nem quer revelar os detalhes aqui. Eu acho que bugou, hein? Ah... Vou falar pra você, viu? Bota assombrada. Que doideira. Não tá deixando eu mostrar a conquista. Essa é a conquista aqui, ó. Aqui, ó. Beijos. Encontre as três marcas de beijos secretas. Então... Tá lá. Beleza. Eu não sei se tem que ser na ordem. Eu acho que não, mano. Agora foi. Então passam como eu aí, né? Tá? Sai. Volta. Faz de novo. É louco. Tá louco, jogo? Quer me matar do coração? Já não bastou? Dordogne, Cocoon. Agora todo jogo me larga uma conquista bugada? Você tá louco, filho? É isso aí, moçada. Obrigado pela presença. Tamo junto. Esse é o segundo vídeo. Esse é o segundo jogo já, né? Então, a gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço. Fui. Tchau. Obrigado.